Gente, olha só, este é o Pesqueiro Amigo Naldo, espaço para você, para a sua família, momento de descontração. Ronaldo, o feriado está chegando, como é que fica a programação para o feriado? Julinho, dia 1º de maio vai ser só alegria aqui no Pesqueiro Amigo Naldo, vai ser o dia do trabalhador. Vai ter um almoço especial e música ao vivo a partir das 14 horas. Já sabe, né? Comida boa, boa pescaria é Pesqueiro Amigo Naldo. Rodovia SP 50, quilômetro 102,5, Buquirinha, o telefone, Naldo. 3, 9, 4, 8, 26, 0, 0. Tilápia, carpa, bagre ou pacu aqui no Pesqueiro Amigo Naldo. Só R$14,00 e a gente divide acima de R$70,00 em duas vezes. Aproveite.